Como é que estamos? Já está, fizemos a claqueta e comecei logo É sim, ouvi dizer que a câmera com que estamos a gravar hoje só grava 20 minutos Eu pensei que queres dizer outra cena com isto Há que vocês dois decidiram cagar Não, os dois não, só o nosso produtor Falei produtor, estamos muito satiados com ele, não é? Um bocadinho Porque fomos os três ver o Deadpool Esta semana E nós dois achámos muito, muito fixo Eu acho um 9 em 10 Eu acho que é muito, muito fixo, é fixo o tempo todo E o Vítor achou o que? E o Vítor, se tu me nota de 0 a 10 De 0 a 10, quanto é que tu darias? Quanto é que darias ao Deadpool, Vítor? Vítor, e se fosses para o caralho? É, mas vai por um caminho muito longe Que depois vais tentar lá chegar Ok Mas porquê, Vítor? Qual é a crítica que te merece o Deadpool? Ah, não gostei Ah, foder Vai foder Até vamos conversar Que estrutura é essa? Estou a manter a calma para não partir a mão com o vídeo Não, eu sou o Good Cop, Bad Cop Não, eu estou aqui a sofrer já Que estrutura é essa, Vítor? Que tu não gostas? Não é para caralho, Vítor Não gostei da maneira que ele se contava uma história Ah, é desses O nosso produtor é desses Por isso é que ele está daquela lado, não é? Mas é que eu estava à espera de uma crítica mais construtiva Não, é Não gostei Faz-me confusão os saltos temporais Entre aquela cena na autoestrada Não, ele não gostou do Russo Não gostou do... como é que ele chama? Colossus O Colossus Tu também és ridículo e ninguém diz nada E ninguém diz nada Para caso verdade seja dita O Colossus no filme não serve para absolutamente nada Ele não ganha uma única batalha Não, mas ele não vai ganhar Ele está lá para ser... A única coisa que faz é ver a mama da outra Não, ele é o... Ele é a punchline de metade das piadas do coisa Não, não é A punchline de metade das piadas é o próprio Deadpool Sim, é verdade Ele também leva muito nas orelhas Leva Mas... E mesmo a outra miúda A personagem está engraçada Está muito engraçada E é gira que o genérico do filme Que eles fizeram ao gozar do género O realizador é... Overpaid action Não sei o quê Está lá tudo Está, está Estão lá os clichês todos Que depois os gajos usam no filme Porquê que eu não concordo com o Vítor E acho que o filme é muito bom Porque Já viste uma data de filmes Como o Deadpool A serem feitos a sério Pois é que isto não é um filme de super-heróis Isto é gozar Isto é uma comédia com super-heróis Mais ou menos Eu acho que é uma comédia Não é uma comédia com super-heróis Porque isso é o Scott Pilgrim vs. the World É uma comédia com super-heróis Sim Eu acho que isto é Um filme de super-heróis É um meta-filme de super-heróis Sim, completamente É pegares no género E gozares com ele É tipo É quase o scary movie dos super-heróis Mas bem feito E com muita piada É que o filme da Marvel É que tu tinhas aquela piada do Esta casa é tão grande E só estão cá vocês os dois Exato Até parece que o estúdio Não tem dinheiro para mais X-Men Porque está na casa do X-Men Não, as piadas são todas incríveis E são todas sobre o próprio género E... Acho o filme mesmo muito bom É muito fixe Eu estava a dizer isso há bocada O filme é muito fixe É raro um filme ser fixe O tempo todo Durante uma hora e meia Ou duas horas É difícil manter essa X-Fixeza Sim Durante o tempo todo E eu estava a dizer Os que eu acho que são Igualmente assim É o Scott Pilgrim Também é fixe o tempo todo E o outro que eu estava a dizer Que vocês não adivinharam Era o Kick S O Kick S também é fixe E o Kick S é muito fixe O Kick S é muito fixe O tempo todo Ah, o Victor concorda agora? Ah, vai lá Ótimo Caraca, vocês Quem está a ouvir só no áudio E não viu a minha cara O que é que é ser do caralho? O que é que é ser do caralho? É um 8 e meio É um 9 também É um 9 8 e meio É muito fixe Há filmes que são bons Há filmes que são engraçados Há filmes que são porreiros E o Deadpool está a bater tudo O que é recordes Na Rússia até bateu O recorde de estreia Do Star Wars do último Sério? Sim É oficialmente O filme de super-heróis Da Marvel Com Não, e da DC também Estava lá o Batman Vi uma lista que dizia Que no opening weekend O Deadpool fez o melhor resultado de sempre Mais que o Avengers Eu acho que eu tinha visto Que ele tinha batido o recorde de estreia Ah não, mas de heróis isolados Ah, ok De heróis isolados A comparação que eu vi Era ele com tipo Iron Man Super-Homem Spider-Man Isso é incrível então O Thor Não sei o quê Não, é incrível Ah, e há toda a polémica de Lembras-te daquela footage Que é a luta na autostrada Que saiu há uma data de anos Não Saiu só um clipezinho Que era tipo test footage Que até hoje nunca se soube Quem é que lançou cá para fora E agora a teoria toda aponta Para que seja o realizador Ah E o realizador Porque o que é que ele tinha a perder Pois Pôs aquilo cá fora E começou a criar a base já para a cena Tanto que o filme foi mais ou menos feito Porque aquilo tinha muito bom aspecto E as pessoas queriam muito ver aquilo Sim E começou-se a falar muito Do filme do Deadpool Por causa disso E agora ele já veio jurar Pela saúde da filha Que não foi ele Que mandou A footage do Deadpool cá para fora Ok Ele o Ryan Reynolds Ou ele o realizador Ele o realizador Ah, ok, ok Ele o realizador O Ryan Reynolds Quando eu percebi Fazer este filme É uma cruzada pessoal Há 11 anos Que ele estava a tentar fazer isto Teve fazer o Green Lantern Pelo moé Teve fazer o Green Lantern Acho que teve que aceitar E eles brincam com isso Até durante o próprio filme Tem muitas piadas E acho que teve que aceitar Fazer de Deadpool Naquele filme péssimo do X-Men Naquele filme péssimo Não é nada A personagem aparece em duas cenas Não faz nada de engraçado É ridículo Pois que coza ele a boca Quando tipo O gajo Ah, e há uma piada muito boa No novo Deadpool também com isso Do género Tu falas demasiado Vê lá se queres que eu te coza a boca Aí o gajo está a ditada E diz Não Não é o Deadpool A personagem Não sei porque eu não vi o Blade Não Não tenho idade Quer dizer, é um gajo com espadas Mas todos os gajos no Blade Têm espadas O Blade não é do universo da Marvel Acho eu É E o gajo seria o Deadpool Não sei porque eu não vi os Blades Eu quero ir para o Blade Eu sempre quero um É pá, olha que estás a ser muito polémico agora Não, eu acho que a personagem do Ryan Reynolds Vou ter que ir a... Vai ter que investigar Eu acho que a personagem do Ryan Reynolds No Blade Trinity Não é o Deadpool Confesso, não sei Pois, eu não vi nenhum dos Blades Vou confessar O 3 ou o 2 Ah não, este já não conta Porque eu... Ele já está aí a ver Eu já estou a ver Eu estou a ver Eu estou a ir ao IMDB Para ver o nome da personagem Mas eu tenho quase a certeza que não é Acho que só por ser do universo da Marvel E o Ryan Reynolds ter espadas Não quer dizer... 2004 Não, a personagem dele se chama-se Hannibal King Ok Ok, então não é Eu vou só dizer que nós estamos ainda no terceiro episódio Mas se é a conversa mais nerd que nós já tivemos Conseguimos Conseguimos Pior não Conseguiremos Mas até agora foi de longe a pior A pior era mais nerd Nós descobrimos E Pedro, se pudesses ir buscar a lista Descobrimos É que a rapariga do filme Que eu pensei Morena Bacardi É Bacardi É Bacardi É que eu reconheci a cara Mas não fazia ideia de onde é que a tinha visto Já fez tipo... Já ela faz muito televisão Ela faz muito televisão Queres que eu leia a lista, não é? Diz aí a lista da Bacardi Temos 31 episódios do Gotham Que eu comecei a ver existir Mas lembro-me dela lá Temos 8 episódios do Flash Que eu não vi Ela entrou no Spike Não é televisão Mas é o filme Entrou em 3 episódios do Mentalista Não me lembro dela lá Mas vi a série É que o problema é Tu conheces a cara Eu não me lembro dela em sítio nenhum A não ser o Homeland Eu lembrava-me do Spike Pois, ela entrou em 36 do Homeland Portanto era mesmo É a mulher do Brody, coitadinha Pois, Jessica Brody está aqui Dois episódios do Good Wife Fazia uma série chamada V Que acho que era uma mini... Que o Victor gosta muito Portanto deve ser mais É com a Ellen, não é? Isto é do espaço, não é? É uma... Fez um episódio do Medium Fez Stargate Fez o Numbers Diz aí a lista das séries que ela não fez Tens aí A lista das séries que ela... É os Sopranos Ela não fez Sopranos Mas fez tudo o resto Fez o C Fez High Matt Fez o High Matt? Faz... Fez um episódio Chama-se Chloe no High Matt Ah, era a Chloe mesmo Já te lembras Que era aquela que não era a mãe Era, era aquela que não era a mãe Mas que eles durante uns 5 minutos Achavam que podia talvez ser a mãe Mas depois escolheram que não era Eu acho que nem a mãe devia ser a mãe Não, isso é Eu acho que o High Matt nunca devia ter insistido Não, vamos lá ter calma Vamos... Vou defender o High Matt agora Tu podes defender o High Matt Mas a verdade é Meio High o High Matt tem piada A outra metade é uma atrapalhada Concordo totalmente E acho que o High Matt acabou mal E demorou mais do que devia acabar Mas eu acho que nós esquecemos Que as primeiras 3 temporadas do High Matt Foram incríveis Não eram boas Eram ótimas mesmo Narrativamente Eram muito diferentes As personagens eram ótimas E quem via as primeiras 3 Apaixonava-se perdidamente E atenção que isto vem do Pedro Que é um gajo que é super fã de Friends Sim E portanto podias ficar ofendido Já chega de séries da minha Não, não, não E a série era muita, muita boa mesmo No início E depois foi perdendo o folgo E no final esticou-se demasiado Sem dúvida nenhuma Mas pronto Ela está muito gira E tem muita piada no filme Aliás Eu gostava de mandar uma mensagem Ao Ryan Reynolds Se fosse possível Acho que sim Ele ouve É? São 9 pessoas que ouvem Portanto a probabilidade de ele ouvir E depois metes legendas nisto Ou assim em inglês Para ele ter ouvido Ele não fala português Eu não sei Se falar português Dá-se ser aquele português Das séries que é brasileira Exato Oi Ryan Reynolds Como é que você está? Eu gostava de mandar O Ryan Reynolds Juntamente com o Vítor Para o caralho Ah, ele também? Sim O Vítor já mandamos Porque o Ryan Reynolds Além de ser Ganhar merdas Tipo o homem mais sexy do mundo E eu não sei o que Eu não sei o que mais Eu não sei porque sabes isso Tem piada, meu E o que é que resta Às pessoas que não são bonitas? Não são Mas lá está ele Fica com o Black Lives E pronto Não, mas é que É irritante existir um indivíduo Que além de bonito Tem piada Porque ter piada É o que safa mal E pelo querer fazer este filme É verdade E pelo querer fazer este filme Também deve ser inteligente Portanto está foda mesmo Sim Para os outros mortais Coexistir ao mesmo tempo Com o Ryan Reynolds É, mas tem isso mesmo Ele é mais bonito que nós Pode ser que ele morra Nós acompanhamos ali uns anos Não sei, mas descobre lá Queres que eu descubra? Descobre aí Eu vou dizer que tem 36 Eu vou dizer que tem 40 Acho que arrisquei agora Não tem 40 Estás de 40? Eu disse 40 Não tenho 39 Nasceu em 76 Ganhaste Quem é que está mais perto? Estás tu Mas também fez filmes de merda Diga-se Por acaso estou a passar aqui Para a filmografia dele Obrigado Vitor Pelas palmas Fez filmes muito amardosos O Ryan Reynolds tem uma boa Ah, eu vi um filme com o Ryan Reynolds Há uma data de danos Que adorei Que se chama Waiting Que é que o Dan Cook Sobre uns gajos que trabalham no restaurante Tem muita má espécie Não vi esse Por favor, vão ver É toda a gente jovem Com gel no cabelo Tipo, o filme é uma merda Uma merda Então porquê estás para mandar ver Um filme de merda? Vale a pena É tipo história E eu Nós estávamos a falar disto há bocado Acho que Grande parte do sucesso do filme E a grande discussão agora Com os próximos filmes de super-heróis É a cena do R-Rated Sim Porque o facto do filme ser R-Rated À partida parece um impedimento Para uma fatia das pessoas Sim, os estúdios têm muito medo Que são pessoas que não vão ver o filme Ou que não podem entrar E no filme Esses miúdos Tipo de 12 a 15 São uma parte grande Das pessoas que compram Mulher para este tipo de filmes Normalmente Mas vão acabar por entrar Na sala de cinema Eu também acho que sim Mas os executivos têm sempre medo De ter menos receita Mas acho que ficou provado Que podem abandalhar Eu digo muito a girar na net Que era o R-Rated É um novo 3D Na questão de É uma maneira de É uma nova moda Para os estúdios E para as produtoras Fazerem dinheiro Ok E mudarem qualquer coisa No filme Sim, de abanar o sistema Porque acho que os próximos Filmes de super-heróis Agora supostamente Irão ser de R-Rated também Não sei se vão todos ter coragem Mas era fixe Era muito fixe Imagina um Batman vs Superman R-Rated Eu acho que o Batman É uma personagem Que ganharia muito Podendo ser mais hardcore Do que ter que passar Aquele sexto O Suicide Squad Devia ser R-Rated Devia Se eles estivessem tomados Eu por acaso Eu tenho a ideia Que não vai ser Acho que tinha lido Que não vai ser Mas se tivessem tomados O Raparigatina Marquesa Devia ser R-Rated É um filme sobre heróis Aliás Já viste essa Raparigatina Marquesa Não, não a vi Não a vi Não vamos ver Pois não Acho que não Eu curti de ver O Raparigatina Marquesa R-Rated Para veres a operação Muito estranho E o Ryan Reynolds Fez há uns dias Um post A agradecer Aos verdadeiros heróis Do sucesso do filme Que vocês nunca na vida Vão adivinhar Quem é que ele Quem é que ele Agradeceu A equipa de marketing A equipa de marketing Fez um trabalho Nós falámos disso Ele agradeceu Tirou uma selfie E eu vou fazer Um bocadinho de jogo Quantas pessoas É que vocês acham Que fazem parte Só da equipa de marketing Do Deadpool É pá Devem ser muitos A equipa Eu acho A equipa que tem as ideias Para as cenas que eles vão fazer Sim Não é tipo O câmera e o realizador Que depois gravam a promo Não É só Eu vou dizer 25 O Vítor diz menos Achas que são quantos? Na foto estão 29 pessoas 39 pessoas Porra É muita gente Mas não está Valeu a pena Porque a campanha Nós fizemos A campanha de marketing Foi toda incrível E nós tínhamos falado Da coisa das expectativas Nós tentámos baixar Artificialmente a expectativa Tipo no dia No próprio dia De dizer Pode ser que isto não seja Tão bom como nós Mas foi porque é esse problema Nós estávamos com esse problema Eu estava com tanta vontade De ver o filme Que um gajo tem que pensar Isto vai ser uma merda Isto vai ser uma merda E acho que Não sei se funcionou Ou não sei se o filme É tão fixe que teria Sempre passado a expectativa Eu acho que o filme Ao contrário do Star Wars Por exemplo Está a 100% Na expectativa Que eu tinha dele O Star Wars Eu me diverti muito Com o Star Wars Mas é mais lixado Manter expectativas Com o Star Wars Sim Nunca houve um Deadpool Para tu comparar Aliás As expectativas Com o outro Deadpool Estavam muito baixas Porque o Deadpool Do filme do X-Men É muito mau Ah sim sim Star Wars é um Eu acho o Star Wars Um 8 em 10 Eu dei 8 Caralho Eu dei 8 Não há 8 e meio No site que nós temos Mas eu dei 8 Ou dei 9 Eu dou um 8 em 10 Mas porque este filme Não só tem mais É mais o meu gosto É um filme que eu gosto Mais do que o Star Wars Divirto-me mais com isto E gosto mais desta personagem E divirto-me mais com isto Do que propriamente com o Star Wars E estava mais dentro Das minhas expectativas Sim Eu acho que é um filme Mais divertido O Star Wars é divertido também Mas este é mais Fixo Fixo é uma palavra E eu tenho um novo Super-herói favorito Porque antes era o Iron Man E agora é o Deadpool Que também é um gajo fixe Os filmes do Iron Man Também são fixos Eu tenho Eu gosto de Cómicos Blasers Que são aquelas personagens Que mandam a sua Foi muito pesado agora Obrigado Nossa senhora de fato Isso foi muito pesado Cómicos Blasers Que são os personagens Que mandam a piadola E que se não a cagar Para o que acontece À volta E isso é o Iron Man E o Deadpool Não sei se vamos ter direito Também a um Photoshop De alguém Alguém a fazer Eu gosto de Cómicos Blasers Como é que era? Super-heróis Cómicos Blasers Aliás Não, não Eu gosto de Cómicos Blasers Queria mandar um shoutout Ao nosso amigo Manel Que fez de facto o Photoshop Com a nossa frase Da semana passada E o Photoshop está Fez um peito Aliás, fez um peito Foi peito Ficou muito fixe O Vítor também fez E agradecemos ao Vítor também Mas o Vítor está demasiado bom Para o que era, não é? Sim, e como ele não gosta De Deadpool Nós queremos que ele se foda Um bocadinho Foi feito no Paint Foi feito no Paint? Foi feito no Paint aquilo? What? Tu percebes o Ed Paint, meu? É, eu sou o Ed Paint Eu sou o Ed Sabes o que era bom? Era tu perceber tanto de Paint Como de som Como de som Estás a ver? Porque este podcast Ganhava muito com isso Muito É que a questão é Tu percebes tanto de som Como o Manel Percebe de Paint Estás a perceber? Percebe onde eu quero chegar? Acho que eu percebo Acho que eu percebo Bom, chega o Deadpool ou não? Sim, chega Podemos falar das séries Que voltaram Ah, podemos falar Do outro fenómeno Do último mês Qual é que foi O outro fenómeno Do último mês? A promo do Game of Thrones Eu não vi a promo Do Game of Thrones Lá está É pá, é que a promo Está muito boa E os sacanas fazem aquilo De uma maneira Lá está Eu não sei quantas pessoas Estão na equipa de marketing Do Game of Thrones Deve ser mais do que 39 Mas aquilo está feito De uma maneira Eu vou ter que fazer Spoilers aqui Porque não é impossível Eu falar desta promo Mas há personagens Que supostamente morreram No último episódio E não se tem a certeza Sim E o que os gachos fazem é Começam a promo A mostrar caras De malta que está morta A certa altura Mostram a cara Dessa personagem Ok E depois mostram a cara De personagens Que ainda estão vivas E ele está no meio É isso? E ele está a fazer A transição entre uma coisa E a outra Está giro Está muito bem feito E é uma coisa Muito curtinha Muito simples Só com voz off E que lança a confusão Que toda a gente Ganhou com o último episódio Está muito bem feito Mas que toda a gente Sabe que ele está a viver isso O rumor grande É que ele está a viver Eu vou confessar Que eu estou muito farto Do Game of Thrones E que eu vejo Desisti seu Abandonaste Não desisti Eu continuo a ver Eu Walking Dead Por exemplo Desisti e caguei Não acontece E não vou ver mais O Game of Thrones Eu vejo porque Preciso estar na conversa Cultural Ah, não queres ficar left out? Não, não quero Eu não acho aquilo mau Eu acho aquilo bom Mas aquilo cansa-me Aquilo depois já não sei quem O Vítor vai abortar O Game of Thrones Eu ainda gosto Vocês estão a ser demasiado Definitivos Eu não odeio Mas aquilo cansa-me E aborrece-me E já não sei quem E aquilo cansa-me Posso dizer que São sempre 10 São sempre 10 Não me choca Mas isso não tem a ver também Com o attention span Daquilo ser 50 minutos Não, eu vejo Muitas séries 50 minutos Inclusive as várias novas Que estrearam agora Tipo o Narcos E Jessica Jones E coisas assim Há muitas séries Aliás, é uma parte das séries Que eu vejo agora Pá, não percebo Qual é o vosso problema Com o Game of Thrones Eu acho que também Já é um bocado Se calhar é aquele lado Hipster Não, não pá, é dessa Será que comigo Pô, é que eu acho Hipster é o que eles é Não, é o lado hipster De toda a gente gosta Vou deixar Não é nada Eu gosto muito de coisas Que toda a gente gosta Tipo o quê? Bila? Eu sou o verdadeiro Fui só gratuito agora Desculpa Eu sou o verdadeiro hipster Vou dizer que não gosto Do Game of Thrones Quando agora aquilo é popular Não, o verdadeiro hipster É o gajo que leu O primeiro livro Do Game of Thrones E no segundo Disse o primeiro É que era bom Pois, não sou disso tudo eu Isso é que é o hipster Na altura que havia O Ned Stark É que isto era bom As pessoas ainda se lembram Do Ned Stark Ah, mas por falar Em primeiros episódios Que são muito maus Não é bem o primeiro episódio Mas é o primeiro episódio Depois da paragem de mid-season O Walking Dead Está péssimo Ah, eu vi E agora é que eu desafinei tudo Desafinaste Portanto é porque achas mesmo muito mal Mas eu vi É que era bom Eu vi As pessoas gostaram Sabes que Agora vou ser o hipster Eu li as BDs do Walking Dead E comecei a acompanhar As BDs do Walking Dead Antes da série Sim E quando a série Entrou em pré-produção E se falou em fazer uma série Do Walking Dead Sim, estávamos todo excitado Eu estava todo excitado Porque conhecia as BDs Aquilo tinha um nível de violência Muito fixe Que eu achei que nunca ia passar para a série E não passou Vou tentar fumar As uma máquina de fumos E nunca passou Essa violência que existe Nas BDs Nunca passou para a série Apesar de haver momentos muito Dark Dark na série Neste episódio Eles tentaram Pela primeira vez Copiar a 100% A BD E foi um tiro no pé Está deprimente Está horrível Está violento e chato Está Está decalcado Ainda está No mesmo rumo Das BDs Ou eles já estão A fazer a cena dele Foram buscar coisas Das BDs outra vez Ok Eles estão a voltar Eles fugiram muito do rumo E agora estão a voltar Completamente para dentro Do rumo Das BDs outra vez Tanto que As duas coisas Que acontecem Neste último episódio Estão na BD Ok E são duas coisas Que toda a gente conhecia da BD E que eu honestamente Achei que eles não iam ter coragem De pôr na série Agora estamos todos curiosos Quase quero voltar a ver Não quero voltar a ver É um puto que fica sem um olho Fica sem parte da cabeça Porque leva um tiro Sem querer na cabeça Sem querer? Sim Ok Mas não é o Carl É o único puto que há na série Eu não quis dizer o nome Isso até eu sei que é o puto É o único puto Obviamente que é o Carl Que leva um tiro na cabeça Eu não quis fazer um spoiler meu Desculpa Eu peço desculpa A todas as pessoas Que ouviram isto agora Pelo Vítor Não por ti Porque é que o bufei do Vítor Está a gritar nomes Mas Os gajos foram buscar isso A BD E o episódio é mesmo mau É um vídeo de Zemei Mas também caguei Porque não vejo É péssimo Tem uma montagenzinha no fim Ui Com música Há uma data de zombis E as personagens Há zombis? Há zombis Que invadem lá a aldeiazinha deles O condomínio privado Alexandria Não quer ser demasiado específico Mas foi isto E os gajos têm que matar os zombis E na BD Os gajos unem-se todos E num ataque de fúria Matam os zombis todos em conjunto Ok Na série Isso está muito mal feito Tanto que fazem assim Uma espécie de montagem Com planos Imagina que vais para um green screen E diz aos atores Fiz agora que estás a matar um zombi Para nós apanharmos aqui um plano A super herói Portagem que não vês zombis a morrer Vês só os heróis Tipo assim Como cortes Muita mal feita, meu Montagem Mas daquelas mesmo Que o South Park gozou Estás a ver no filme Mesmo ridículo Não gostei Mas vais continuar a ver Lá está Tu não abortas o Estou preocupado Porque o ator que faz Daryl Supostamente Que é uma personagem Que não existe nas BDs Supostamente Estás chateado com a produção Porque a personagem dele Não serve propriamente para nada E está a desenvolver Outra série com a AMC Portanto eu acho Que é o início do fim Do Walking Dead Ou seja Eu acho que eles vão despachar A personagem que toda a gente gosta Que é o Daryl Porque o ator está farto daquilo E o ambiente geral Em relação às audiências Que também te cheirou muita Eu acho que o Walking Dead Entrou na fase How I Match Your Mother Ok Que é Ou acabam isto rapidamente Ou fica Lá está O I Match Acabou por ter uma memória má Tipo agora Estavas a dizer Que não adoravas a série Quando na série Teve momentos muito bons E é o problema Tu esticares demasiado As séries Depois da memória da série Sim Eu sei que é mal comparado Porque O filme é uma série É uma série Mas se tu vires um filme De uma hora e meia E os primeiros 45 minutos São muito bons E os primeiros 45 minutos São péssimos A tua memória do filme é Pá não curti do filme Sim E é um bocado da memória Com a que eu fiquei Do Howie Meta Tipo É para não Rever as primeiras três Porque são mesmo Muito, muito, muito boas Sim Eu lembro de divertir E mais com aquilo Mas há mais séries que voltaram Podemos falar de mais séries Sim voltou uma data de coisas Voltou o Better Call Saul Que ainda não vi Mas sou muito fã Apesar de eu concordar contigo Que o irmão dele chateia Eu acho Pois Eu gostei da primeira série E lá está É muito bem feita É muito bem escrita É muito bem realizada Mas eu acho que aquele irmão dele Que tem pavor a tecnologias Tem fobia a tecnologias Eu acho muito chato Ele cansa muito A segunda temporada Começa sem o irmão Imagino que ele vá aparecer Mas começa muito bem Começa sem o irmão Eu até espero que não apareça Sem fazer spoiler Eu preferia que não Sem fazer spoiler da primeira temporada A história está mais ou menos Acabada entre ele e o irmão Portanto eu preferia que não Aparecesse o irmão de todo Eu preferia também O que eu ia dizer Em relação ao Better Call Saul É muito nerd Mas a série é lenta Sem ter o conteúdo Que tinha o Breaking Bad Sim Ou seja Os episódios são lentos e calmos Mas eu estou a ver Porque gosto da personagem Gosto daquele universo Sim Eu acho que falta Falta se calhar Um bocadinho mais de conteúdo Sim Sabes aquilo que normalmente acontece Com o primeiro episódio De uma série que é É um piloto Portanto só serve para apresentar As personagens E vamos falar do Vinyl a seguir Que pronto Não se chega a sofrer desse mal Mas quase Mas quase É que eu acho que a primeira temporada Toda de Better Call Saul Sofre Padece desse mal Que serve para apresentar A personagem Pois Eu quase não me lembro De nenhuma história Da primeira season Há a história geral Do irmão Mas não há nenhum episódio Em que Há os gajos que fingem Que roubaram o dinheiro Ou fingem que foram raptados Agora que te sei se isso Lembrei Mas tipo Pois Falta ali O primeiro episódio Tem um bocadinho mais dinâmica Tem uma cena muito engraçada Com ele Com o Saul E eu acho que Pode ser uma boa Pega agora Pega agora Mais cenas que estão a voltar O Last Week Tonight Que eu sou Voltou o John Oliver Que nós adoramos o John Oliver Eu gosto mesmo muito muito do John Oliver Acho tudo muito bem Voltou o Man Seeking Woman Que já vai para aí com 4 episódios ou 5 Que nós Temos que dizer que é uma das nossas séries preferidas de comédia Talvez Atualmente Sim Eu acho que é provavelmente A minha série de comédia favorita agora Tenho mais vontade de ver Quando eu sei que é um episódio Tipo ok Tenho que ver o Man Seeking Woman Já aconteceu O Man Seeking Woman é demasiado bom E tu Mas não é para todos Deixa-me só dizer que não é para todos Eu já recomendei a várias pessoas Algumas que me disseram Que adoraram Tipo tu E algumas que disseram Que acham demasiado estranho Demasiado surreal Demasiado esquisito É um humor de exagero sempre Sim E é surreal É muito fora E há quem gosta Há quem não gosta Portanto Epá mas é tão bom E tu andas viciadíssimo Na porcaria do Vinyl Não falas de outra coisa No Vinyl Só dei um episódio ainda E não acho que seja ótimo Mas acho que pode ser muito bom O primeiro episódio É realizado pelo Scorsese Aquilo é criado pelo Scorsese Pelo Mick Jagger E pelo Terrence Winter Que é o primeiro gajo Que criou o Boardwalk Empire Ok E que escreveu Para os Sopranos e tudo E o Vinyl É um filme do Scorsese O Piloto É uma hora e cinquenta Quase duas horas Do Scorsese Portanto é o nosso filme Do Scorsese Tem mafiosos Droga Tem muita droga Tem algum mafiosos Sim também tem mafiosos Um bocadinho Mas é o Mad Men Passado nos anos 70 Em meio dos 60 E passado Na indústria da música Em vez de Ah então estão Publicitários Drogados da música Não publicitários Mas da indústria da música Executivos da música Drogados sim Então é o Empire com droga É o Empire com droga Ok Nos anos 70 O Empire acho que é atual Não O Empire não é atual Acho que O Empire não é atual Não sei Lá está Não vejo o Empire Estou a pessoa da música Tu vês o Empire A série Não Eu não vejo Estou a brigar por ter gente Mas pronto Desde passos nos anos 70 Falam muito das bandas reais Falam muito do Led Zeppelin Falam de alguma cena Muito boa Em que eles estão A viraba E o executivo diz Vocês não contrataram Estes gays Estes gays vão ser Muito bons Daqui a uns anos Eles Não Estes não são os suecos Não interessam a ninguém O gajo fica chateado Com toda a gente Que deixaram fugir os aba Isso é fixe É fixe ter essas referências E Vamos guardar aqui Um minuto e dois Deste podcast Para tu falares Da nova série Do Louis C.K Vamos Que o Louis C.K Porque isto é uma fritaria É uma fritaria Então o que acontece Há três semanas O Louis C.K Tem aquela mail-in-list dele Em que ele de vez em quando Mandou uns mails a dizer Olha está aqui o meu Tudo bem? Está aqui o meu novo especial Está aqui o meu novo especial De stand-up Ele já tem feito esse modelo Fiz um especial de stand-up É uma hora Deem-me 5 dólares Está aqui o link E saquem E ele para aí Há três semanas Mandou um mail do genre Mas que dizia só Eram três linhas Dizia Olá tudo bem? Está aqui o primeiro episódio Do Horace & Pete É 5 dólares Vejam E não explicou nada Não disse o que era Não disse o que era Não disse com quem era Não disse nada E as pessoas sacaram Eu saquei Eu comprei E gostei E é a cena Que ele está a fazer agora Que é praticamente Teatro filmado É uma hora De cada episódio Tem ele Tem o Alan Alda Que é incrível Tem o Steve Buscemi É o irmão dele Eles são os dois donos De um bar E é uma peça E aquilo Não é uma comédia De todo Tem alguns menos com piada Mas é uma cena Até bastante pesada A nível de conversa Mas é passar dentro de um bar E é uma cena Bastante Lá está quase trágica Tu tiveste a dizer Que o terceiro episódio É tipo só uma gaja A contar uma história Pois E o terceiro episódio Lá está É 150 minutos E para aí 43 minutos 45 minutos É um plano fechado Numa mulher a contar uma história E é fascinante É muito bom É bem escrito E a atriz Que eu esqueço O nome dela agora Não está a ser muito pseudo A dizer que gostaste De 45 minutos Se você gostou A contar uma história Não há Gostei porque a história É muito boa E ela que conta A atriz é incrível E a história é boa E aquele prêmio mesmo Não podia ser pseudo Achas que eu vou gostar Responde de forma honesta Sim, acho que podes Se for É assim É um bocadinho Lá está Não é tipo o 24 Eu adoro o 24 também Mas não é tipo o 24 Que vicia Não é tipo Ah claro sim Mas olha o bem Que correu isso ao 24 Pois exato Mas é uma série Que tu ficas a ver Tipo ah Gosto Quero estar aqui De vez em quando Neste universo A passar uma horinha E o Louis Já provou Já provou no Louis E provou agora Que ele quer fazer O que lhe apetece Nem sempre são cenas De comédia Já são só Louis Nós gostamos de Louis É uma fritaria Às vezes que Pá sim Mas sempre num tom Entre o drama E a comédia O gajo encontrou ali Uma eterna Que é o Louis Eu acho que ele Tem mais interesse Do que só contar Fazer beat stand-up Não ia dizer contar piadas Que não é o caso Mas ele tem Mais interesses que isso E quer contar histórias Contar piadas Era o prédio do Vasco Estás a fazer confusão aí Pois é Eu às vezes confundo O prédio do Vasco Com o Louis Eu percebo É uma coisa normal É claro É a mesma coisa Ali pouca diferença Por falar em fazer O que se quer Apontaste no dedo Por falar em coisas Que se quer fazer O que se quer O que é que se passa Calma Pedro Está bem E evita O que é que se passa Com o Kanye West O Kanye West É um senhor doente Clinicamente Acho eu Não se pode mesmo dizer Que o Kanye West É um atrasado mental Ah não Mas eu acho que ele sabe Tu não viste o álbum ainda O irritante é que Ele é completamente atrasado The Life of Pablo The Life of Pablo É The Life of Pablo É Que teve tipo 3 nomes O álbum teve tipo 3 nomes Até poucos dias antes de sair Ia-se chamar Waves Ia-se chamar não sei o quê Ele tipo uma vez por semana Mudava o nome do álbum No dia que o álbum ia sair Ele mudou 6 das músicas Que estavam na lista suposta Que fritaria Ele é muito frito E tu vês o twitter dele E ele é atrasado Não E a cena dele pedir dinheiro É Lá está Ele pediu um bilhão Pois é Não é que ele pediu Não é que ele pediu tipo 50 euros Para comprar Alba Merda Ele pediu um bilhão Não E o que é gira é que ele diz Que tem 53 milhões de dívida Mas que precisa do dinheiro dele Para comprar coisas bonitas Para a família Para investir Pois é Tipo o Kanye é um frito Ele é um frito Se calhar aproveitávamos E antes de terminarmos este podcast Pedíamos ao Soares dos Santos Para Para nos dar um bilhão É Mas pedimos Pedimos Então dividimos o bilhão Pedimos tipo um para cada Ah um para cada Então pedimos dois Sim Então pedimos dois Vítor Quando é que és o Soares dos Santos Não o Vítor fica com 6 e meio 6 euros e meio Que é o que tu deste ao Deadpool Quanto é que é 6.5 de um bilhão Que é para fazer Converter um Sparnata Que ele deu ao Deadpool Eu sou de humanidades Caralho Eu não vou dizer Quanto é que é Então vá Soares dos Santos Se nos estás a ouvir Ou outra pessoa Não tem que ser ele Pode ser Mas foca-te no meu O gajo fez isso Focou-se no Mark Zuckerberg E funcionou para ele Sabemos Se calhar quando isto for para o ar Já ele já recebeu o bilhão Mas o que é irritante É que o álbum O álbum é muito bom Isso é que me irrita O que irrita no canhão É que o gajo faz boa música Pois Isso é muito irritante Mas é um atrasado mental Ele é muito atrasado mental E só diz merda Sempre que abre o que é para dizer porcaria A música é muita boa Se a música fosse má Ninguém lhe ligava Ele já tinha sido completamente ignorado Toda a gente Mas é irritante É que é uma personagem Que ele criou ali Eu acho que não É que eu acho que não é Eu acho que o gajo É no Twitter Como é na vida Tu tens com a ouvir Que ele tem as músicas normais E há uma música que chama-se I Love Kanye Em que ele a dizer São 45 segundos Ele a cantar sobre ele próprio E dizer que adoro o Kanye E que às vezes cansa o velho Kanye E que Temos uma música a dizer Temos Que nos adoramos Eu vou-te mostrar esta música E nós para a semana Temos uma música Para nós A dizer como nós nos adoramos Isso era fixe Vamos fazer isso então Eu adoro-me Tu vais ouvir Eu já te vou mostrar aquela Ok Ok Bom Vamos ao nosso jogo final Vamos Ao jogo do IMDB Jogo do IMDB Alguém disse Alguém meteu no Cresiste? Vitor Fiz um Foi? Alguém meteu no nosso Facebook E tem razão Que nós estamos a jogar O preço certo Com o IMDB Pois é É o IMDB certo É o IMDB certo Exato Pode ser o nome do jogo Então vá Vou fazer um genérico novo É o IMDB certo Entretanto os Dama ligaram E queriam que tu fosse lá Fazer uma perninha Então vamos a isto Vitor Teixeira Vamos despedir dois filmes Vamos explicar outra vez o jogo Exato O Vitor vai dizer Vai dizer um filme E nós vamos tentar adivinhar Ou ficar pelo menos mais perto Da média Do IMDB Da nota do IMDB Da média da nota do IMDB Que é dada pelas pessoas Ok Ok Portanto ele diz Nós os dois damos o nosso palpite Quem ficar mais perto ganha São dois para Se um ganhar duas vezes Foi o que aconteceu Semana Bastante Humilhar o outro Exato Vitor Primeiro filme Já está a influenciar Portanto é O Corrupção Eu acho que tem Dois pontos Ah não Corrupção Não Corrupção é Dá a volta O Corrupção É tão mal que passa Quase que não dá Quase que não dá Dreamcatcher Dreamcatcher Aí baseado no livro Do Stephen King É verdade E tem o Tim Robbins Atenção Respeito Entretanto eu não vi ainda Mas estreou uma série Baseada num livro Do Stephen King E produzido pela Bad Robot A produtora do Abrams É lá É E com o James Franklin E guardaste isso Pós o último O que? É com o James Franklin Estragaste meu É baseado numa cena Do Stephen King Não fui eu que estraguei Foram eles As críticas não foram incríveis Mas eu não vi ainda Se vir para a semana Falamos disso Eu acho que o Dreamcatcher É Eu sei que há pessoas Que gostam do Dreamcatcher E eu não achei tão mal Quanto isso 4.9 Ah não tem mais Eu vou dar 5.3 5.3 O que é que é Vitor? O que é que é esta merda deste jogo Tens que ir para casa treinar Exato Porra meu O próximo eu vou acertar na mus Deixa-me responder primeiro Ok Deixe Deixe Diz aí Vitor Próximo filme O que é? O primeiro O O que é? Que é o tipo dos melhores filmes de sempre 1990 Tem 14 de média É de 1 a 10 Não é? Tem 14 Devia ter 14 Há Vitor no mundo Há pessoas que em filmes fixos baixam a nota É, é, é Temos de ter cuidado para nos tragar Eu vou dizer Meio Nota realista Meio do fundo do coração 7.1 Eu acho que vai ter um bocadinho menos Portanto eu vou dizer 6.6 Apesar de eu gostar muito do filme Ah porra meu Conheço É Então o que é que eu acho? É que eu acho que tu ouvires a minha nota Dado de perspectiva Mas a outra vez foi eu que comecei Meio de ter começado um bocadão Não, deixa a minha teoria fazer sentido É que eu sei onde é que o povo está Percebes? Eu sei onde é que as pessoas O que é que as pessoas sentem em relação Olha, se tiverem sugestões de filmes Ou sugestões, ponto Ou sugestões para nós falarmos aqui Calem-se um bocadinho Por exemplo, é uma boa sugestão Às vezes Parem de gravar essa merda Nesse podcast Mandem para o nosso Facebook Mensagem privada Se forem sugestões de filmes Para este jogo Nós prometemos que é o Vítor que vê E que depois diz E que nós não vamos ver o filme Para não influenciarmos antes De resto Resta dizer 3 coisas What? Tantas? Sim Que é Sigam-nos nas nossas plataformas Nós estamos no iTunes Estamos no Soundcloud Se não tropeçam e encontram-nos Estamos no Soundcloud No iTunes E através do Facebook Chegam a tudo, não é? Estamos no YouTube Temos aquela cena Private Joke Podcast Exato A segunda coisa que Eu quero dizer É que da próxima vez que gravámos este podcast O Pedro Silva Que é a pessoa que está à minha frente Está mais velha E mais perto da morte Ah sim, certamente Ele também vai estar mais velho Sabes isso Mas vou estar menos perto da morte Porque eu tenho ido muito a gente Ou não Porque continuas a fazer essas merdas Não se leves uma facada E gostava de terminar Da mesma maneira que começámos Que é Dizendo ao nosso produtor Vítor Vai para o caralho Vai para o caralho O Deadpool não é de todo um 6% Não, não é de todo E nem sequer vale a pena discutirmos isso Vamos só dizer que vamos fazer O especial dos Oscars para a semana Ok Espero, espero E vamos falar de todos os filmes dos Oscars Portanto Vítor para o caralho Para o caralho Vítor Olá pessoa Olá pessoa do Youtube Tudo bem? Nós somos o Private Show Podcast Subscreve Mas é só dizer às pessoas Para subscreverem? É só isto? Tipo Subscrevam É isto? Subscreve caralho 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 Obrigado.